Hoje você vai aprender a purificar o óleo de cozinha usado, clarear ele e tirar o cheiro para fazer sabão. E de bônus você vai ver uma coisa muito importante que eu aposto que você fez errado a vida inteira. Muitas vezes que a gente faz sabão em casa usando óleo de cozinha usado, fica um cheiro de ranço no fundo, mas a gente consegue resolver esse problema com um processo que envolve muita química e você vai aprender comigo na prática agora. Primeiro a gente vai fazer uma filtração simples para retirar as impurezas sólidas grandes que tem no óleo provenientes da fritura. Eu fiz vários testes de métodos de filtragem, com filtro de café de papel o óleo fica quase que perfeito, mas demora muito. Então uma solução que funciona mais ou menos bem é usar uma peneira com um bombril dentro. Inclusive esse aqui está todo sujo porque eu já testei. Não consegue, né? Esse óleo filtrado eu vou colocar ele numa panela. Enquanto filtra tem algumas coisas importantes que você precisa saber. Esse processo funciona com gordura animal, mas você talvez precise aquecer ela um pouco para passar aqui no filtro. Eu coloquei aqui uma quantidade mais ou menos de uma gordura de bacon, ela demorou para passar na temperatura ambiente. Outra, óleo utilizado na fritura de peixe não deve ser misturado com outros óleos. Você vai fazer esse processo talvez mais do que uma vez para conseguir tirar o cheiro, mas separado do outro óleo regular. E também use jornais em cima da mesa porque a sujeira que isso aqui dá é grande. Colocado o óleo, a gente vai colocar metade da quantidade de óleo em água. E 67,5 ml de água sanitária. Esse é no meu caso, mas o que você tem que saber é a proporção. São 4,5 ml de água sanitária para 100 ml de óleo. Como eu tenho 1,5 litro de óleo aqui, por isso que eu medi, você faz aquela regra de 3 clássica, você sabe a resposta. Feita essa adição, tá na panela, né? Agora o óbvio é levar isso aqui para o fogo. O processo que a gente vai fazer aqui é uma lavagem do óleo. O hipoclorite do sódio, que é o princípio ativo da água sanitária, irá reter as impurezas presentes no óleo sem se misturar ao mesmo. A gente esquenta essa mistura porque a água quente aumenta o poder da água sanitária. E também um pouco de cinética química, ou seja, as partículas ali vão estar mais agitadas, o choque entre elas vai ser maior. Provavelmente se você já viu essa receita em algum lugar, se fala que não se deve deixar ferver essa mistura. Mas por que não deve se deixar ferver? Por alguns motivos. Primeiro, para a gente não evaporar essa água. Segundo, para evitar respingos. E também, eventual decomposição térmica do hipoclorite de sódio, que não é desejado nessa mistura. Feito esse aquecimento, quando começa a ferver e você pode desligar o fogo, a gente vai fazer a lavagem. Ou seja, a gente vai ter que fazer com que as partículas choquem entre si. Elevando a temperatura, ajuda, mas não é o suficiente. Então para isso dar certo, a gente vai ter que misturar isso aqui por pelo menos 5 minutos. Porra, tudo isso? Todo esse processo vai clarear o óleo, deixando ele mais limpo e o principal retirando o cheiro. Mas você sabe que causa esse cheiro de ranço no óleo? Não. Quando a gente faz frituras, a gente leva o óleo a altas temperaturas, ou seja, o resfriamento e depois aquece de novo. Porque a gente frita, guarda, frita, guarda. Isso provoca reações químicas no óleo que formam moléculas e compostos complexos que causam esse cheiro conhecido como ranço. Ou seja, o óleo fica rançoso. E esses compostos não reagem muito bem na fabricação de sabão, fazendo com que o produto final fique com esse cheiro de ranço. E falando em sabão, se você quiser aprender a fazer comigo uma receita de sabão, eu peço que você se inscreva no canal e ative as notificações, porque um dos futuros vídeos vai ser eu explicando pra você como que a gente faz um sabão caseiro quimicamente correto. Para evitar eventuais desgraças, eu coloquei um avental aqui, porque o nosso próximo processo é colocar toda essa goroba em um decantador, que nada mais é uma garrafa pet, em que a tampinha... Não dá pra ter uma torneirinha. Assim a gente vai virar, vai decantar, a gente aperta aqui e vai sair a parte indesejada. Como isso aqui está quente, tem que tomar cuidado, né? Agora a gente tampa isso aqui e coloca de ponta cabeça. Esse processo de decantação, a parte mais densa, que é a água, com o colírio de sódio e todas as impurezas, vai ficar na parte de baixo, aí a gente consegue retirar com a torneirinha. Esse processo demora muito, mas tem uma coisa que dá pra fazer pra demorar um pouquinho menos, que foi lá no processo que eu misturei. Nas receitas que eu vi na internet, o pessoal dá uma batida com a batedeira ou com a furadeira por alguns segundos, em vez de ficar mexendo lá por 5 minutos. Isso não é muito bom. Funciona, mas geram partículas de água e óleo muito pequenininhas, ficam misturadas entre si, favorecendo a formação de uma emulsão. Ou seja, vai ser quase que nem tentar decantar uma maionese. Vai demorar muito tempo. O sistema todo se tornará bifásico dentro de algumas horas. Ou seja, você vai conseguir ver duas faces a olho nu. Uma parte de óleo e uma parte de água. Mas eu não recomendo só esse tempo. O ideal é deixar mais do que um dia. Por quê? Porque depois que você fizer a separação e guardar esse óleo em algum local, conforme os dias vão passando, no fundo vai formar um pouquinho de água. Então é ideal que você espere tudo de uma vez e faça a separação bem feitinha logo do cara. Inclusive no artigo que eu li para fazer esse vídeo, o pessoal lá esperou uma semana. E agora vamos separar isso aqui. Muito simples, né? É. Vai removendo essa parte de baixo. Vai chegar num ponto que você não vai conseguir mais tirar por causa da pressão que formou nessa garrafa. Então a gente vem com um alfinete, faz um furinho bem pequenininho no fundo da garrafa. Só para igualar a pressão. Tem que ser pequenininho porque depois você tapa esse furo aqui e utiliza esse decantador. A parte da água a gente vai reservar aqui. Agora quando começar a sair o óleo aqui, você para de soltar. Esse líquido que sobrou, você vai colocar um pouquinho de detergente ou sabão. Esse sabão vai ajudar a dissolver eventual óleo que ficou aqui no meio. Aí você pode descartar no esgoto normal. Feita a separação, tem algumas considerações importantes sobre esse processo. E também uma coisa que eu aposto que você fez errado a vida inteira. Por primeiro, se você for fazer sabonete com esse óleo usado, eu recomendo fazer duas vezes o processo e uma terceira usando só água. Assim você vai fazer uma purificação melhor, uma espécie de lavagem para tirar eventuais contaminações de hipoclorite de sódio que ficou no óleo. E lembra que lá no começo eu falei para não misturar óleo de fritura de peixe aqui? Sim! Por quê? Você vai ter que repetir esse processo separado, caso você queira purificar um óleo de fritura de peixe. E repetir o processo, só que substituindo hipoclorite de sódio com limão. Então você vai fazer primeiro a purificação normal, que eu expliquei aqui. Depois você vai repetir, só que em vez de hipoclorite de sódio, você vai colocar suco de limão. Vai ter que ser bastante suco de limão. Pode ser metade água, metade suco de limão e o óleo. E agora é isso que eu prometi para você, que eu aposto que você fez errado a vida inteira. E vamos aprender a forma correta, que é como armazenar o óleo usando. É só isso! Essa dica vale tanto para óleo purificado, tanto óleo que você usa normal aí nas suas frituras. Você tem que armazenar em um local que não pegue luz. Então, que nem no meu caso, que eu mostrei antes, em potes de vidro, você tem que colocar dentro de um armário ou dentro da geladeira. Ou também em garrafa de garrafa PET. Eu recomendo o quê? Você vai pegar uma garrafa de produto de limpeza, que nem eu tenho aqui da água sanitária, que ela é opaca pelo mesmo motivo, que é não passar a luz até o produto. Aqui entra uma nota muito importante de responsabilidade. Se você for guardar esse óleo em garrafa PET, ou garrafa de produto de limpeza, e for descartar, você tem que lavar antes de jogar no lixo. Plástico sujo de óleo é considerado contaminado, não é reciclado, ou dificilmente comprado por empresas de reciclagem. Pense em quem recolhe o seu lixo. Isso tá seco, tá grosso. Dito isso, você pode me perguntar, mas por que a gente tem que proteger o óleo da luz? A luz acelera as reações químicas de degradação do óleo, reduzindo a vida útil, caso você for ainda estar utilizando esse óleo para fazer frituras, e também colaborando para a formação desses compostos que causam esse cheiro de ranço. Se você perguntar para seus avós, ou caso seja mais velho, antigamente o óleo era vendido em latas, justamente por esse motivo, para não pegar a luz. Ah, mas Gabriel, atualmente o óleo é vendido em garrafas plásticas transparentes? Sim, atualmente eles são vendidos em garrafas transparentes, mas eles recebem conservantes aditivos que protegem o produto dessa degradação da luz. Mas quando a gente faz fritura, e eleva a altas temperaturas, e posterior resfriamento, esses conservantes perdem o seu poder. E também ninguém garante, eu particularmente não sei, se esse processo de purificação não remove esses conservantes. Então eu tenho que guardar em algum recipiente fechado, e não deixar pegando muita luz. Se você gostou da forma que eu apresentei esse conteúdo para você, eu te convido a aprender mais. Primeiro se inscrevendo no canal, para não perder os futuros vídeos, vai ter um botão aqui nas telas finais, e também veja outros vídeos do canal. Aqui na tela final eu vou deixar uma playlist com coisas que você pode fazer em casa. Tem carbonato de sódio, para facilitar as limpezas em casa, tem como retirar rótulos desses frascos de vidro, tem muita coisa, e eu te espero em um desses vídeos que vai aparecer aqui. Até!